E laboratórios do Ministério da Agricultura vão ser usados para analisar testes da Covid-19. É mais um reforço no enfrentamento ao novo coronavírus. Quem conta pra gente é o repórter Igor Santos, direto do Rio de Janeiro. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai disponibilizar 84 laboratórios de toda a sua rede, incluindo a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Toda essa estrutura, aliada com uma rede de laboratórios, será usada para ajudar na análise de testes do coronavírus. A expectativa é de que sejam analisadas 76 mil amostras por dia. Ao todo, o Ministério possui 42 instalações, localizadas em 19 estados e 27 cidades. Os equipamentos e os profissionais poderão ser realocados conforme necessidade. E o Ministério da Saúde já está negociando com a Polícia Federal para utilizar a estrutura de laboratórios deles também. É importante destacar, Renata, que essa é mais uma ação para ampliar os testes para diagnosticar o Covid-19. Renata. Obrigada pelas informações, Igor. Obrigada pelas ao Paulo.